Grandes empresas de todo o mundo já reconhecem a necessidade de se comprometer com o desenvolvimento sustentável. Para isso, é usado um conjunto de práticas de ESG. Eu sou a Daniele Lobo e nesse vídeo vamos te explicar o que é ESG e como aplicá-lo ao seu negócio. Vem comigo? A sigla ESG significa Evermetal Social and Governance. Traduzido para o português é Ambiental, Social e Governança. O termo foi citado pela primeira vez lá em 2004, através de um relatório da ONU intitulado Who Cares Wins? Ou Ganha Quem Se Importa. O documento era voltado para o mercado financeiro e foi criado justamente para estabelecer diretrizes ambientais, sociais e governamentais para as empresas deste ramo. De 2004 para cá, o conceito de ESG se expandiu para vários outros setores da economia. Além disso, os critérios ESG estão totalmente relacionados aos chamados ODSs, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Termo cunhado pela ONU para se referir aos 17 macrotemas que representam os desafios e vulnerabilidades que precisam ser endereçados por todos até 2030, para caminharmos no desenvolvimento sustentável do mundo. Em 2019, o Business Roundtable publicou uma carta baseada nessas práticas, rompendo com a ideia de que os negócios existem apenas para dar retorno aos acionistas. Agora, eles devem também se preocupar com o mundo à sua volta. O ESG é um conjunto de práticas compostas por três pilares. O primeiro é o ambiental, são as ações da empresa voltadas para a preservação do meio ambiente. Diminuição da emissão de carbono, reflorestamento e eficiência energética são alguns dos exemplos de práticas realizadas neste pilar. O segundo é o social. Para se adequar às práticas deste pilar, a empresa deve considerar diversos fatores, como diversidade entre os colaboradores, ambiente de trabalho, ações sociais dentro da comunidade, dentre outros. O terceiro pilar é a governança. Ele preza pela gestão ética e transparente da instituição, que deve contar com diversidade no conselho e elaborar ações que combatam a corrupção corporativa. Além de ajudar na sustentabilidade do nosso planeta e da nossa economia, a aplicação das práticas de ESG traz vários benefícios para uma empresa. Uma pesquisa da Deloitte, empresa especializada em consultoria, mostrou que 75% dos investidores aplicam as práticas do ESG em seus investimentos. Ou seja, adotar essas normas pode ajudar na obtenção de investimentos para o seu negócio. Além disso, o impacto nos clientes também é positivo. O Centro para Negócios Sustentáveis da Universidade de Nova York divulgou um estudo que comprova que o consumidor prefere produtos mais sustentáveis em todas as categorias. E não para por aí. Ter uma empresa que aplica as práticas de ESG é sinônimo de um melhor ambiente de trabalho. Claramente, isso impacta diretamente no bem-estar dos colaboradores. E um funcionário feliz é 31% mais produtivo e 3 vezes mais criativo, de acordo com pesquisas feitas pela Universidade da Califórnia. Você já sabe o que é ESG e a importância desse conceito para a sua empresa. Mas pode estar se perguntando, como aplicar essas ideias na minha empresa? Antes de tudo, é preciso entender que a aplicação dessas práticas é um processo. Para que ele seja uma realidade na empresa, vai ser necessária muita dedicação e planejamento. Em primeiro lugar, faça um plano estratégico em que o objetivo será a aplicação desse conceito no cotidiano da organização. Para saber como fazer um plano de ação, é só clicar no card que está aparecendo aqui em cima. Para cada pilar, devem ser definidas ações que estejam em conformidade com o conceito de ESG. Essas ações vão depender do ramo do seu negócio. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos de processos que podem ser adotados em diferentes áreas da economia. Começando pelo pilar ambiental, algumas ações possíveis. Investir no uso de energias renováveis, como solar, eólica, etc. Diminuir a geração de resíduos sólidos. Criar um plano de gerenciamento de resíduos, reciclagem, descarte adequado. Evitar a poluição das águas pelo descarte de substâncias tóxicas. Adoção de medidas de prevenção a desastres e gestão de riscos. Também deve existir preocupação com o pilar social. Nesse sentido, algumas ações podem ser realizadas. Tenha políticas de inclusão e diversidade. Promova o bem-estar no ambiente de trabalho. Execute ações positivas para a comunidade local. Contribua para projetos sociais desenvolvidos por esta comunidade. E auxilie no desenvolvimento intelectual dos colaboradores. Finalmente, o pilar da governança. É importante para a credibilidade da empresa no mercado. Para isso, você pode garantir que os conselhos e cargos de gestão sejam diversos e inclusivos. Está em consonância com a legislação em todas as esferas do seu negócio. Elaborar ações de combate à corrupção corporativa. Viu como o ESG pode mudar a realidade da sua empresa e ainda contribuir para um mundo melhor? Se gostou desse vídeo, deixe o like e não esqueça de se inscrever em nosso canal. Até a próxima! Tchau, tchau!